Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E bom, o vídeo de hoje tem o intuito de ser um informativo para o pessoal Principalmente para o pessoal que começou a fazer cadastro no Cigacorp agora E viu que ele está fora do ar Bom, quando você acessa o site do Cigacorp, que é o cigacorp.eb.mil.br Ele aparece serviço não disponível, certo? E acessando o site do DFPC, você já dá de cara com esse recado aqui, esse comunicado importante É comunicado aos usuários externos, que no caso são os aspirantes a CAC, digamos assim E eles informam que o Cigacorp está em manutenção no seguinte período A partir das 18 horas do dia 12 de março, que foi sexta-feira, foi ontem Até as 18 horas do dia 14 de março, que seria domingo, amanhã Então pessoal, podem ficar tranquilos O sistema realmente sai fora do ar em períodos de manutenção E geralmente isso é bom Essas manutenções geralmente corrigem alguns bugs Quem sabe vão corrigir aquele bug que consta que o CPF da pessoa tem um CR ativo Ou talvez o bug de alteração de endereço do CR São dois bugs aí que estavam complicando bastante a vida do pessoal Então para quem está acostumado, sabe também que quando atualiza o sistema Geralmente a fila aparece destravada, a gente consegue ter uma ideia real da posição na fila Para o pessoal novo, vocês podem ficar tranquilos Isso é bem comum de acontecer, essas manutenções Elas são periódicas E geralmente quando acontece isso, vem notícia boa Vem atualização, vem correção de bug E a fila geralmente destrava Você consegue ter uma ideia real da sua posição na fila Então pessoal, como eu disse para vocês, é um recado bem rápido É só para tranquilizar o pessoal aí que está começando no mundo do tiro Fazendo os primeiros passos aí do CR E para o pessoal que já está na fila, ele está aguardando Talvez fique preocupado, mas pode ficar tranquilo Isso é bem comum Vamos lá Se você não for inscrito do canal, peço que você se inscreva Isso ajuda a gente bastante O canal, quanto mais inscritos, mais o YouTube vai entender que é um canal de qualidade Vai recomendar para mais pessoas E isso ajuda a gente bastante Deixe seu like, isso também é muito bom para o canal Deixe seu comentário, o que você acha Uma ideia de um vídeo que você acharia que ficaria legal Ou coisas do gênero E se você gosta do canal, cogite ser um apoiador Pelo Apoia-se ou pelo Seja Membro E você vai estar ajudando o canal de forma financeira Para que a gente consiga cada vez mais melhorar a qualidade A gente vai adquirindo aí câmeras melhores, iluminação, isso e aquilo E cada vez mais vai aumentando a qualidade Isso é para benefício de vocês mesmos Então pessoal, como eu disse para vocês, é um recado rápido mesmo E lembrando que hoje, às 18h10 Vai ter live, a gente vai discutir um pouco sobre o Seja Corp Que está aparecendo alguns bugs ali A gente vai discutir um pouco sobre a autorização de compra Craft GT E coisas do gênero Tirar a dúvida do pessoal também Então pessoal, mais uma vez Muito obrigado para quem assistiu Não se esqueça Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho para receber as notificações E até a próxima